Bem-vindos a Dental XP. Meu nome é Dr. Maurice Salama. Hoje vamos realizar um caso que a maioria de vocês realizam em seus consultórios. Foi realizada a extração do elemento 25, três meses atrás, e foi feito enxerto ósseo, particulado demineralizado, puros. Quatro meses após o nosso enxerto ósseo, voltamos à região e realizamos a colocação do nosso implante. A técnica utilizada foi a dispensão óssea, usando os osteotomos, da marca Estoma. Foi feita a sondagem óssea, para observar os limites ósseos de uma maneira menos invasiva possível. A sondagem foi realizada na região distal de pré-molar, na região mesial de molar, por vestibular e também por palatino. A técnica do PANT, um bisturi circular, foi utilizada, que nos permite remover somente uma porção gengival necessária. Esse bisturi circular é da marca Estoma. A utilização dos osteótomos e do martelo será feita para aumentar a densidade óssea, melhorando assim a sua qualidade. Quando estamos satisfeitos com a angulação dos osteótomos, coloquei um bisturi circular para removermos somente o tecido gengival necessário. A utilização de osteótomos angulares está sendo utilizada devido ao acesso na região posterior. Estou utilizando movimentos circulares com o meu punho, para que ocorra a remoção do tecido mole no topo da crista óssea, facilitando assim a remoção do nosso tecido mole. A colocação deste instrumento se dá no local que foi utilizado os osteótomos, tendo uma exata distância de 1,5 mm médio distal e um correto posicionamento vestíbulo palatino, dando uma exata posição para a colocação do nosso implante. Esse processo é muito importante porque nos propicia uma exata posição da nossa coroa, ou seja, a parte restauradora do processo. Estou utilizando os osteótomos para condensar o osso ao invés de utilizar as brocas cirúrgicas. Isso faz com que melhore a qualidade óssea ao redor do nosso futuro implante, dando a oportunidade de colocar o implante e restaurar provisoriamente, simultaneamente. Hoje será colocado o implante de peça única da marca Zimmer. Será utilizado o implante de peça única da marca Zimmer, 3,7 por 11,5 mm. Vamos preparar o local para a colocação do nosso implante, aumentando o diâmetro gradativamente dos osteótomos de 2,7 para 3,2. Continuamos a nossa expansão, de 3,2 para 3,7. O osso começa a ficar extremamente denso, aumentando assim a sua qualidade. Agora que vou colocar meu implante de peça única, eu não quero causar um estresse desnecessário durante a sua colocação. Vou utilizar um bone tap, que vai facilitar na colocação do meu implante. Este é um implante de peça única da marca Zimmer, e este é um instrumento que vai me propiciar colocar o meu implante. Eu gosto muito deste implante, porque o abutment já vem preparado. Vou utilizar meu bone tap, que vai facilitar a colocação do meu implante. Não causando estresse e não causando um torque excessivo. Como vocês podem ver, o osso que sai no meu bone tap. Este implante de peça única da Zimmer tem uma margem mais elevada por palatino e uma margem mais baixa por vestibular, favorecendo assim a anatomia do nosso conjunto. O implante tem que ser colocado em uma posição correta vestíbulo-palatina. Quando colocamos o implante na posição correta por vestibular, necessitamos ver as marcas por mesial e também por distal. Este é um analógico com um coping plástico que vai ser colocado em cima do nosso abutment. A realização da nossa moldagem é bem mais facilitada dessa maneira. O coping plástico tem duas abas, ficando assim mais retentivo, saindo junto com a nossa moldagem. No mesmo dia, foi feita a moldagem e confecção do provisório. Este analógico de cor branca se encaixa no coping plástico da moldagem, sendo útil na confecção do provisório e também da coroa permanente, que vamos cimentar aproximadamente em oito semanas. Foi confeccionado um provisório acrílico. Estou aqui me preparando para realizar o reembasamento do meu provisório acrílico. Aguardo cinco minutos para a confecção do meu provisório. Removo o meu provisório para que o mesmo não fique preso no local. No laboratório, vai ser dado o acabamento final do provisório, sendo preenchido áreas necessárias e um adequado polimento e acabamento será dado ao mesmo. Temos um laboratório em nosso consultório. As margens serão seladas. Utilizamos um pincel para selarmos com resina composta. E eu utilizo resina composta fluida para selar na boca. Isso é só para vocês terem uma ideia como funciona a confecção de um provisório, que facilita muito quando mesmo é feito fora da boca em um laboratório. Como vocês podem ver, isso foi feito no mesmo dia da cirurgia. Não há sangramento, não há hemorragia e mínimo desconforto para o paciente. Realizo a cimentação do provisório com um antibiótico tópico, acromicina, para evitar que haja cimento subgingival. Deve ser checado para que não haja contato em oclusão cêntrica e esse provisório fique fora de oclusão. O paciente vai embora e aproximadamente em dois meses ele retorna para a colocação da coroa definitiva, que vai ser confeccionado em nosso laboratório. O paciente só tem duas intervenções no dia da colocação do implante e oito semanas após na cimentação da coroa. Essa é a coroa definitiva. O tecido gengival está cicatrizado. É checada a oclusão do paciente e os contatos interproximais. Devemos observar se não temos um contato prematuro na coroa definitiva. Checamos em oclusão cêntrica e movimentos de lateralidade. Contatos interproximais são checados com o fio dental. As margens também são checadas para que haja uma perfeita adaptação da coroa definitiva. O que vocês podem ver agora é a coroa cimentada após oito semanas da colocação do implante. Esse é um procedimento muito seguro utilizado por um implante de peça única. Obrigado pela sua atenção.